Em tempo de combate eleitoral, a Igreja Católica vem chamar a atenção para os excluídos da sociedade. É que, por muitas e mais bem-intencionadas que sejam as promessas dos políticos, as estruturas da Igreja não podem esquecer a sua missão de apoio aos mais desfavorecidos. Um recado deixado em Fátima no final da semana de Pastoral Social. Em tempos de pré-campanha eleitoral, os participantes da 13ª Semana Nacional de Pastoral Social alertam para os males do sistema democrático. A caça ao voto é também um dos fatores de exclusão social. A perversão do sistema democrático gera também exclusão social ao fazer da caça ao voto o seu programa, desprezando consequentemente os que não podem votar. Mas há mais fatores de exclusão social. O crescimento económico, o progresso tecnológico e a economia de concorrência deixam de fora todos quantos não conseguem competir. E também a cultura consumista é um dos importantes fatores de exclusão. Desemprego, pobreza, toxicodependência, prostituição são algumas das expressões reais da exclusão. Mas para a resolver não se pode confiar apenas nas promessas dos políticos. Por melhores que eles sejam, por mais autênticas sejam as suas intenções, é indispensável o contributo da sociedade civil e muito concretamente da Igreja para que se leve por diante uma tarefa deste teor. A criação de grupos de ação local, de serviços empresariais de ocupação, apoio domiciliário e lazer fora da lógica da competitividade e do lucro são algumas das propostas da Igreja para combater a exclusão social. Propostas que passam pelo empenhamento dos cristãos na transformação da economia e da sociedade à luz da doutrina social da Igreja. Dias Loureiro não quer polémica com a Igreja Católica sobre a política de imigração do governo. Em Coimbra, o Ministro da Administração Interna defendeu o controle da entrada de novos imigrantes. Para Dias Loureiro, os problemas sociais do exterior não interessam, enquanto Portugal tem ainda muitos outros para resolver. Dias Loureiro é inaugurar em Coimbra um novo edifício do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e aproveitar para defender a política de imigração do governo. Críticas da Igreja Católica admitem-se, mas a polémica não vale a pena. Eu não quero entrar em polémica com a Igreja. Acho que as posições de uns e de outros são conhecidas desde há muito tempo. A nossa política não é cega, pelo contrário, ela tem prioridades. Nós dizemos, em primeiro lugar, integrar quem cá está. É necessário que quem cá está, que vive em condições de marginalidade, de exclusão social, seja socialmente integrado. E isso passa, repito, por terem acesso à habitação, terem acesso à educação, terem acesso ao emprego, terem acesso à proteção social. E isso não acontece para muitos deles, como não acontece ainda para muitos portugueses. É por isso, sobretudo, que a política de controle de imigração se justifica. A política de portuguesa quer a integração social, quer que as pessoas que venham para Portugal não caiam num gueto e na marginalidade, e isso significa controlar os fluxos. E é tão verdade que os nossos amigos, fraternos, do país africano de expressão oficial portuguesa, compreendem esta política. Contrariamente ao que escreveu o jornal O Público, o ministro da Administração Interna, não se enganou quando disse há duas semanas que os proprietários das matas são obrigados a proceder à respectiva limpeza. O jornal diz que não há lei, e Dias Loureiro tem pena de não saber o respectivo número de cora. Quem se enganou, peço perdão, não fui eu, foi quem escreveu aquilo. Há uma lei de 1993, não tenho agora aqui a lei, é um decreto de lei. Não é um decreto, é um projeto, é um projeto... Não é, não, não, desculpe, é um projeto aprovado e depois publicado, portanto é um decreto de lei completamente aprovado. Está publicado, o Ministro da República, tenho pena de não lhe dizer aqui o número, mas o público enganou, 193, neste caso concretamente enganou-se. Dias Loureiro em Coimbra, numa das suas últimas inaugurações, como ministro da Administração Interna. Freitas do Amaral foi esta tarde à Presidência da República a apresentar cumprimentos de despedida a Mário Soares. O Presidente da ONU está de partida para Nova Iorque e aos jornalistas garantiu que sempre que possível vai falar da questão Timor-Leste. Nesta incursão a Belém, Freitas teve ainda tempo para recordar confrontos de outros tempos, confrontos agora retratados através de caricaturas. Uma visita de cortesia, Soares e Freitas juntos no Palácio de Belém, antes da partida para Nova Iorque do novo Presidente das Nações Unidas. Um encontro que permitiu também a Freitas do Amaral passar pela exposição de caricaturas do Presidente da República e recordar com saudade combates de outros tempos. Sinto, sinto saudades. Acho que foram 20 anos de que eu não estou arrependido, em que pude dar um contributo que não foi dos mais importantes, mas foi o contributo que eu pude dar e que dei com muito gosto, com muito empenhamento e com algum sacrifício para a normalização democrática do meu país. Saudados à parte, hoje a atualidade internacional foi o tema da conversa, assim como a situação em Timor-Leste. Um assunto que o Presidente das Nações Unidas promete abordar sempre que a sua imparcialidade o permita. Quem tem que defender os pontos de vista de Portugal acerca de Timor é a Embaixada de Portugal junto às Nações Unidas. Agora, é evidente que se se proporcionarem conversas em que o tema possa ser abordado, eu não deixarei naturalmente de exprimir o meu ponto de vista. Freitas do Amaral mostrou-se ainda favorável a uma mudança na composição do Conselho de Segurança. É que o mundo de hoje não é o mesmo que era há 50 anos. E na saída deste novo jornal proponho-lhe como sugestão de leitura um romance que já mereceu o prémio Pulitzer de ficção. Chama-se Uma Conspiração de Estúpidos. Este livro de John Kennedy Tull retrata com sátira e bom humor a vida das classes médias e inferiores de Nova Orleans. Uma Conspiração de Estúpidos. Chega agora a Portugal com a chancela da editora Terra Mar. E pronto, ficamos por aqui. Regressaremos na próxima segunda-feira no horário habitual das 5 para as 8. Bom fim de semana. Não perca já aqui no seu écrime preferido o percurso de Álvaro Cunhal. Um trabalho do nosso jornalista João Gabriel. Beijo por aí. Um importante momente. Um importante gesco. Legenda Adriana Zanotto